E duas campanhas estão sendo realizadas aqui em Alto Araguaia. A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo e também o Novembro Azul. Nós conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde que fala da programação dessas duas campanhas. Nós iniciamos a segunda etapa da vacinação contra o sarampo, que é a tripse viral. São três vacinas em uma. E agora a faixa etária, no caso o grupo para vacinação, é de 20 a 29 anos. No dia 30 de novembro será o dia D, o dia D da campanha desse grupo. Mas isso não impede que as crianças de seis meses a menores de cinco anos, que ainda não tenha sido vacinada, vacine. Os pais podem levar o cartão de vacinação nos PSF, no seu postinho, e fazer a vacinação nessas crianças de seis meses a menores de cinco anos. A campanha foi dividida por grupos, por faixa etária. E agora, esse mês de novembro, está de 20, o grupo da faixa etária é de 20 a 29 anos. Então, quero pedir às pessoas que não tomaram a vacina, ou não lembram de ter tomado, procurar o seu PSF para realizar essa vacina. No dia D, dia 30 de novembro vai ser no sábado, onde as pessoas, às vezes, não trabalham, ou trabalham só meio período, poderão estar procurando os PSFs, as unidades básicas do seu bairro. É importante deixar claro para todas as pessoas de Alta Araguaia e tanto da zona rural quanto aqui da cidade, não esquecer de levar o cartão de vacinação. Seja das crianças ou seja dessa faixa etária de 20 a 29 anos, é muito importante levar o cartão para fazer para o profissional, o enfermeiro ou técnico de enfermagem da vacina, conferir esse cartão e podendo também até atualizar essa vacina. Outras vacinas que, por acaso, não tenha tomado, poderão ser atualizadas. Pedir, mais uma vez, aos pais que não vacinaram as crianças de seis meses a menor de cinco anos, procurarem os PSFs, continua fazendo a vacina normalmente. A faixa etária agora só mudou porque o governo fez as etapas. A primeira etapa, que foi de seis meses a menor de cinco anos, agora a segunda etapa, que é de 20 a 29 anos. Então, pedir a todos os moradores procurarem sua unidade básica para fazer a conferência no cartão de vacinação. Quem não tem o cartão, não lembra se foi vacinado, procura, porque hoje em dia, com a informatização, nós temos um cartão nuvem. O cartão nuvem, ele fica registrado no seu PSF. Então, às vezes, você perdeu o cartão, mas lá no PSF tem registrado o dia que você tomou a vacina e qual vacina você tomou. É só procurar sua unidade básica para fazer essa conferência. Nós estamos vivendo também a campanha do Novembro Azul. Como é que está a programação aqui em Altanagô? A programação do Novembro Azul, nós sabemos que o mês de novembro, ele é dedicado aos homens, né? A prevenção do câncer de próstata. E as atividades, elas já estão sendo realizadas desde quando... Na verdade, o ano inteiro, cada unidade básica tem o dia do homem. E no dia do homem é passado todas as informações de como se prevenir desse câncer que acomete os homens, que é o câncer de próstata. Mas, no Novembro Azul, a gente intensifica as informações, os esclarecimentos. Então, por exemplo, os homens procuram sua unidade básica, o seu PSF, para passar pelo médico, fazer uma consulta, uma avaliação. O exame de PSA é feito aqui em Altaraguaia, no Hospital Municipal. Deu alterado, aí o médico faz um encaminhamento para um oncologista, para fazer uma investigação mais aprofundada. Mas, primeiramente, os homens deverão procurar o seu PSF, para receber informações, esclarecimentos e até o pedido de um exame de PSA. Se for o caso de ter alguma alteração ou o homem não está se sentindo bem, ele pode... O médico do PSF vai avaliar e pedir o exame de PSA. Uma vez que esse exame deu alterado, ele será encaminhado para um oncologista. Essas ações, nós estamos fazendo, assim como nós fizemos o Novembro Azul, com caminhada, sabe, esclarecimento, palestras nos PSFs. A caminhada está prevista para o dia 27, com a saída 7h30, lá da quadra do Boiadeiro, e dispensando em frente à Prefeitura Municipal. Assim como nós fizemos no mês de outubro, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama, nós fizemos uma caminhada, foi muito bonito, muito válido. A prevenção, além de ser mais barato, eu acredito que ela seja mais válida para as pessoas, sabe, do que o tratamento, ele é muito doloroso. Então, quanto mais você procurar informações para se prevenir, é melhor.